É isso aí, gente. Já estamos de volta, né? Bem rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Temos muitos assuntos ainda pela frente. E continue participando comigo, tá? Quero engrossar esse caldo. Tá bom. 23 mil participações. Tá legal. Mas pode aumentar um pouco, né? Vamos aumentar essa enquete aí. Vamos mostrar que essa mentirada aí da iluminação pública é realmente uma mentirada, né? Que a cidade ainda está às escuras. Pode ser que melhore para frente. Hoje não é verdade. Então, vai lá, deixa a sua opinião. Como eu tenho feito desde o começo do programa, a sua opinião vai aparecer aqui na tela, ó. Bonita, igual o Rodrigo vai colocar agora, com sua foto, seu perfil e a sua colocação, que é essa que é a mais importante, né? Essa, sim, é a mais importante. Bom, é o seguinte. Vamos falar agora, vou até abrir aqui o cartaz do evento. Evento que envolve teatro, envolve solidariedade. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Tudo positivo, tudo bacana. Tá aí, ó, na sua tela, apresentação do chapeuzinho quase vermelho. A gente já falou que é uma peça que, inclusive, tem uma pegada de acessibilidade, né? De inclusão social, muito bacana. Já falamos sobre isso aqui há algum tempo. Mas, de qualquer forma, essa apresentação do chapeuzinho quase vermelho tem um objetivo maior, né? Que é ajudar. Não é isso, Tiago? Seja bem-vindo de volta. Vamos falar um pouco dessa apresentação, que é uma apresentação especial, né? A peça em si tem essa pegada de acessibilidade, né? De inserção social. A gente já falou sobre isso, né? Você conseguiu pegar esse clássico e transformar ali para uma mensagem mesmo de inclusão, né? Bacana. É verdade. Traz uma chapeuzinho, né? Que, em determinado momento da história, sente que o vermelho está fora de moda. Imagina só. Imagina só. Esse vermelho não é bem o que eu queria, né? Pois é. E, a partir daí, a gente traz uma mensagem muito oportuna para essa geração, né? Porque o vermelho é uma das características que ela tem de mais... De origem. Interessantes, né? Imagina, ela não vai ser a chapeuzinho sem o vermelho. E, às vezes, né? Essa criançada, infelizmente, ela tem na mídia e na sociedade já uma mensagem que, para ser feliz, tem que ter o corpo de uma forma, tem que ter a personalidade de uma forma, muitas vezes, perdendo a sua essência. Uma mensagem muito atual, muito oportuna. Muito bacana, né, gente? Porque o que importa é o essencial, né? A gente falou sobre isso, inclusive, ontem aqui no programa. Imagina a chapeuzinho vermelho sem o vermelho. Ah, não, não quero esse vermelho. É negar a sua essência, né? Sem dúvida. Não é isso que a gente quer da juventude. A juventude tem que pegar a sua essência e potencializar ela, transformar ela em grandes feitos. Muito bacana o texto do Tiago, é sensacional. Todo mundo já falando aí dessa peça, né, Tiago? Isso é muito bacana, muito legal. Ganhando repercussão mesmo, várias críticas positivas. E essa apresentação específica tem uma causa, né, Tiago? Queria que você falasse um pouco dessa causa. Quem é esse menino especial que está precisando da nossa ajuda? Então, toda renda obtida com a venda dos ingressos, ela vai ser revertida para o nosso amiguinho Rayan. Ele é morador de Teresópolis, tem cinco aninhos de idade e foi diagnosticado com leucemia, né? A gente sabe do peso dessa doença, é uma luta que não é fácil para ninguém, né? Principalmente para uma criança tão pequenininha, né? E a ideia é realmente ajudar essa família que está precisando muito dessa força aí com o tratamento dele. Estamos torcendo muito pela recuperação. Ele estuda na Escola Renascer do Sol, que é uma escola que a gente tem um carinho muito grande. Já há muitos anos fazemos, né, eventos e parcerias. E a nossa forma de ajudar é realmente com a nossa arte, com o nosso tempo, com o nosso talento. E chamando o Teresópolis, né? Mostre a sua força, Teresópolis. Vem com a gente, porque eu acho que... Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza. Isso é muito importante, né? Importante, claro. Talvez sozinho, eu não tenho condições de pagar o tratamento do Rayan. Gostaria de ter, né? Mas eu posso fazer algo. E você que está aí em casa também pode participar dessa atitude, né? Pode fazer alguma coisa. E, olha, Deus retribui em dobro. Em dobro. Em dobro, até muito mais do que o dobro, né? E aí, para a família, gente, é importante que se diga que um tratamento como esse, ele não envolve apenas a criança, né? A família inteira, praticamente, tem que se dedicar a isso. Então, é a mãe que tem que deixar de trabalhar, é o pai que tem que deixar de trabalhar, tem que se dedicar. Esses tratamentos, normalmente, são feitos fora da cidade, vai ter que ir para fora da cidade. É algo, né? Absolutamente invasivo à família inteira. E é por isso que essas campanhas, né? Essas ajudas, essa solidariedade é importante. Porque, muitas vezes, você imagina, né? Você tem o teu dia a dia aí, você vai trabalhar, volta para casa. Imagina se você tiver que paralisar tudo isso para salvar a vida do teu filho. É muito difícil, gente. É muito difícil e muitas pessoas não têm condições. O que é o caso. Se a gente pode ajudar com a nossa força de trabalho, ou então, como o caso do Tiago, com a sua força de trabalho, com o seu talento, com a sua produção, com aquilo que ele pode ajudar, a gente pode ajudar de outras formas. Indo, prestigiando, se divertindo, né? Você vai estar lá se divertindo e ajudando a família. Olha, se todo mundo fizer um pouquinho, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, já vamos ter uma grande coisa sendo feita, né? Sem dúvida. Lembrando, né? Que o evento vai ser nessa segunda-feira. Recesso de um feriadão aí super gostoso. Então, é um momento legal para você. Vai estar todo mundo em casa mesmo, né? Isso, isso. Está todo mundo enforcando. Vai estar todo mundo enforcando mesmo, né? Não tem problema. Além do teatro, né? Nós estamos com parcerias muito legais. Vai ser uma festa gostosa, com guloseimas, brinquedos, uma tarde muito agradável. E a ideia é, com alegria, a gente conseguir ajudar aí essa família que precisa nesse momento. E o bacana também, se você quiser conhecer um pouco mais dessa história também, procura o Tiago lá nas redes sociais. Quero conhecer essa família. A gente vai fazer o contato, né, Tiago? É importante também. Muita gente fica curiosa para conhecer a família, saber o que é. Tem lá essa possibilidade. E vamos engrossar esse caldo, né? Vamos engrossar esse caldo porque, na verdade, além de você estar ajudando, você vai também estar curtindo, não estou exagerando não, um dos espetáculos mais elogiados aí dos últimos tempos, sem dúvida nenhuma. Não é porque o Tiago está aqui do meu lado, não é porque ele é meu amigo que eu vou ficar aqui rasgando elogio à toa. Não é à toa, realmente. É aquilo que eu estou falando. É uma adaptação moderna, um texto atual de uma história clássica que quer passar uma mensagem positiva para uma juventude que a gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Você viu casos de violência, ameaças dentro das nossas escolas, né? Casos de violência propriamente dita dentro das escolas, morte dentro das escolas. Tem que começar a conscientizar essa molecada, gente. Não dá para deixar essa responsabilidade para as babás eletrônicas, né? Ah, fica aí vendo teus vídeos no YouTube, que está tranquilo e vai para a escola. Não, a peça tem essa mensagem também, né? A gente assumir a nossa responsabilidade, né? Porque se a Chapeuzinho, em algum momento, questionou o seu vermelho, é porque não teve ali a vovozinha guiando ela, não teve a família guiando ela, né? A entender que a essência dela é o vermelho, né, Tiago? É verdade. Vivemos numa sociedade, assim, muito desafiadora, né? A gente tem muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. E a criança, hoje, ela tem um excesso de muitas informações. Informações de todo tipo. Bombardeada de informações. Então, assim, se eu penso assim, se já era difícil na minha adolescência, hoje em dia é mais difícil ainda. Talvez a família, ela está presente, mas ela não tem noção do peso que é ser uma criança e ser um adolescente, hoje em dia. Não é fácil, não é fácil. E, assim, o pai precisa estar presente, sim. E um momento como esse é uma forma de se fazer presente, né? Claro. Tenho certeza, eu lembro com muito carinho. Antigamente, a vida era menos corrida, né? Muito. Então, assim, a lembrança que eu tenho, assim, das tardes, né? Que eu passava com o papai, com a mamãe, às vezes fazendo uma coisa simples. Que seja jogando uma bola, conversando, né? Mais juntos. Vendo TV, que fosse, comendo uma pipoca. Eu lembro disso com carinho. E, hoje em dia, infelizmente, não sobra tanto tempo para isso. E é um momento da gente ajudar o Rayan, todos pelo Rayan. Eu acho, assim, que se a gente leva alguma coisa dessa vida, é isso. É a nossa humanidade, a nossa empatia. Pensar no outro. Porque eu posso pensar, assim, ah, o que eu tenho a ver com isso? Não conheço, não é alguém, assim, muito próximo. Mas eu acho que, a partir do momento que nós estamos falando de alguém, a nossa humanidade precisa falar mais alto, né? Muito mais alto. E a empatia é uma coisa que, infelizmente, às vezes, falta no mundo. Mas, assim, a gente precisa pensar com mais carinho no próximo. A gente precisa de um mundo menos egoísta. E eu tenho certeza que Teresópolis vai me surpreender e que a gente vai conseguir ajudar e muito aí. O meu convite não é só para esse evento. Você, às vezes, que está aí em casa, né? Eu tenho certeza da força da Diário TV. Tanto que eu fiz uma viagem longa só para estar aqui nessa entrevista. É verdade. Vem aqui só para bater um papo com a gente. Porque eu tenho certeza da força dessa TV, né? E sempre que eu falo de notícia boa aqui, que normalmente eu consigo ouvir para dar notícia boa, né? Isso é bom, né, Tiago? Isso é bom. A gente está precisando disso. E sempre a repercussão é muito positiva. Então, meu convite, Anderson, Venham, participem. Ah, mas eu não tenho criança. Ah, mas nesse dia eu não posso ir. Gente, ajuda de outra forma. Todo mundo pode ajudar. Entra lá na nossa página, compartilha, sabe? Se existe uma corrente do mal para compartilhar fake news, para compartilhar o que não presta, entra lá, que esse tipo de evento é para compartilhar, assim, com força. Para todo mundo ver, todo mundo saber. Às vezes, só de você entrar lá, compartilhar, curtir, comentar, indicar para os seus amigos, já é uma força. Às vezes, você é empresário, você quer ajudar. Eu não tenho condição de pagar o tratamento, mas eu tenho uma lanchonete, eu faço bolo, eu faço, tenho, sei lá, uma loja de brinquedos. Eu posso dar algo para fazer uma rifa, para a gente vender o lanchinho no dia. Então, assim, quem tiver interesse de ajudar, de abraçar essa causa do Rayan, entre em contato com a nossa produção. Eu posso passar o telefone? Por favor, Tiago, por favor. É, o código é 21-974-13-6623. Vou repetir. Vamos lá, de novo. 21-974-13-6623. É o WhatsApp. E quem quiser comprar o ingresso, a gente tem o comércio aí abraçando a causa com muito carinho. Verdade, né? Vamos botar o cartaz aí na tela, e a gente vai falar onde você vai poder comprar, onde a gente encontra o ingresso. O evento é segunda-feira, né? Dia 22 já. Como eu falei, recesso, feriadão, dia gostoso, às 16 horas. Além do teatro, vai ter brincadeira. Lá no Mundo Kids é uma casa de festas que tem brinquedos muito legais, rodas gigantes, infantil, pula-pula, cama elástica. Um dia muito bacana. Onde comprar, né? A gente está vendendo no Clube Comari, também na Dunia Viagens e Turismo, lá na Galeria Teresópolis, na Escola Renascer do Sol, que fica no meu dom, também na Só Cartuchos, e na Livraria Chequinar. Então, passa lá. O valor do ingresso é só R$ 10,00, gente. R$ 10,00. R$ 10,00, né? E, além de comprar, compareça. Vai lá. Vai ser uma tarde super agradável. Você vai poder se divertir bastante, além do teatro, né? Que já vai valer bastante o teu dia. Vai ter também outras opções para você se divertir. E o mais importante de tudo, participe, seja solidário, pratique a sua solidariedade. Eu costumo dizer que o Teresopolitano dá aula de solidariedade para todo mundo, né? Verdade. A gente é assim mesmo, graças a Deus, né? Então, pratique essa solidariedade, ajude a família do Rian, que ele está precisando, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir ajudar. Tiago, obrigado pela tua participação mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado por você ter vindo para cá, né? Para a gente bater esse papo. Viajou para poder estar aqui com a gente. É, a gente estava em uma turnê um pouquinho longe, mas eu fiz questão. Legal. A galera que quiser se engajar em divulgar também, manda um WhatsApp ou entra lá no Facebook, no Instagram. Procura a gente. Projeto Cultural Atitude. É isso aí. E tome a atitude, né? Vai lá. Eu tenho certeza que você vai. E a gente vai estar conferindo isso também. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Tiago, pela participação. Eu que agradeço, Anderson. A gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho. Daqui a pouco, a gente está de volta.